autossom, autossom rj.net Fala galera, beleza? Que é o seguinte, dá o like, se inscreve no canal, tá bom? O canal tá muito massa, muito top Cada semana vem um vídeo novo de carro rebaixado, de encontro de som, de encontro de carro rebaixado e muito mais, tá bom? Então, cada semana um vídeo novo, valeu? Se inscreve no canal, dá o like, aciona o sininho lá de notificações, tamo junto A segunda edição do Family Auto Club, tá? Que vai ficar rebaixado de som do motivo, realizado na Itaipava no dia 17 Então é Family Auto Club, Ricardinho, também Tatiana e o pessoal todos lá da Family Auto Club, valeu? Tamo junto año 17 E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí